O que move tudo é a história, não adianta você ter um carro e não ter história Eu sei que é um bem material, eu concordo, todo mundo Mas se o carro traz bons sentimentos pra você, não custa você amar ele também Mano, o cara vai tremer as barras, vai chorar Pra quem viu, quem acompanhou o Ikea que era, meu, show de bola, sem palavras Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês Hoje é dia de surpresa aqui no canal, porque a brasa do Aleixo ficou pronta Ela tá aqui, eu vou mostrar pra vocês e ele ainda não sabe Nós vamos fazer uma entrega surpresa pra ele Vamos dar uma olhadinha como é que tá o carro? Aí rapaziada Rapaz, tem neco que vai tremer as pernas hoje Chega pra cá, Jonathan Tudo bem? Saia a igreja Muito serviço, né cara? Bastante Nossa, nem me falo Vamos atualizar pra galera? Vamos, vamos atualizar Aqui, pra quem não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar no card aqui em cima Esse carro foi sapecado de lateral E nosso amigo Aleixo ficou muito comovido Vamos dizer até que desistiu de alguns objetivos que ele tinha Por causa desse incidente Aí a gente entrou na mente dele Injetou um pouco de motivação Né? É E hoje tá o resultado aqui E ele nem sabe disso Nem sabe Se liga nos detalhes Olha esse capô Foi trocado o capô Foi colocado esse capô que é original dela E foi dado essa envelhecida na pintura Como é que faz esse acabamento, Jonathan? Então, o lance da pátina, né? Que foi feita no carro Era um desejo do Aleixo Foi uma das perguntas que muita gente fez na época Vai pintar inteiro Vai vir rati ainda Né? O famoso Zé Frizinho Ratão, né? E aí ele optou Não, quero permanecer a história do carro Deixar tudo certinho como era antes E aí o negócio ficou feio Porque daí eu tinha que reproduzir um desgaste De tantos anos aí que o carro tava andando Bom, a gente usou as tintas, né? Todas, foram duas etapas de cor Um cinza e um branco Branco Lotus, né? Pra que o cinza? Todas tecnologias duco Se eu fizesse o branco Lotus Em cima do primer E fosse polir Ele não ia dar o brilho Se vocês conhecem o carro Esse carro ele brilha Mesmo sendo ratão Mesmo tendo desgaste Ele tem brilho Então isso foi um desafio muito grande Pra gente chegar E tinha pontos específicos No capô Não ficou igual ao que tava antes Porque era 220 E ele não queria tão desgastado Como era o outro Aí vinha os detalhes Né? Ele queria o mesmo desgaste na porta O mesmo desgaste na porta Que aqui era mais desgastado Aqui era menos Vinha um desgaste no vinco aqui Aqui na maçaneta Tinha um desgaste também Então foram detalhes que ele foi passando pra gente Quem que se recorda do quadro da porta Lembra? Que não era pra fazer pintura Permaneceu o quadro aí E na lateral também tinha alguns desgastes Então a gente teve que fazer ponto a ponto Quem segue os vídeos No canal Castellani lembra Que um dos meus medos Era fazer o retoque A emenda da tinta nova Com a envelhecida Esses detalhes Que é de época Segundo o Aleixo Isso aqui é de fechar a tampa Né? A galera vinha pra fechar a tampa E pá E aí acabava o ácido úrico corroendo E aí você vem desse lado E começa a ver os detalhes Né? Tem o podre Foi perguntado também aquele dia Vai tirar o podre Não vai Ele deixou bem claro Faz parte da história do carro E aí veio Acertando Espero que ele goste Realização né meu? Porque pra quem acompanhou o vídeo Do dia da casa dele Você lembra desse vídeo? Você lembra como é que ele tava pensando? Aliás não foi só ele né? O próprio Castellani Também sentiu a pressão Ele começa o vídeo falando Meu deu uma zedada aqui Monstra Porque a gente entende O que vale o carro pra ele O sentimento que ele tem pelo carro A história A galera que curte junto com ele o carro Por que que ele comprou o carro Tem um vídeo né? Do raço da Brasília Verde Que ele já teve sete Tá escrito lá no canal Castellani O Aleixo comprou por causa dessa Brasília E uma outra Brasília Do nosso cúmplice Que tá indo com ele fazer o vlog agora Que era uma Brasília Ok Marajó Também ratinho E ele fala Eu comprei essa Brasília pra andar com os caras E aí quando deu o acidente Aí borregou em geral né? O cara ficou bem chateado Bem triste Eu sei que de primeiro momento Eu acho que a reação dele Não vai ser tão emotiva Porque ele é meio lento Quem conhece o Aleixo Sabe que ele é meio lento né? Mas eu tenho certeza que lá dentro do coração dele Vai despertar aí um sentimento maluco De conseguir De acreditar E ver que quando a gente acredita Dá certo E ele desanimou de um jeito Que ele não queria mais gravar vídeo Ele queria parar o canal Ele Meu vou abandonar Não quero mais E não só a gente Como os caras Que ficam mais próximos dele Como o Lucas Raço Chegou e falou Não mano Vai pra cima Posta o carro batido E vamos arrumar o carro Vamos fazer acontecer Então tudo isso ajudou muito Então é aquele momento né? Amigo A gente só É igual o parafuso A gente só vê Quem é na hora do aperto Então é isso aí Você veio pra fazer umas graças né? O Doglin ele sempre dá alegria Pra onde a gente vai né? Alegria Alegria Uou Uou Pode esquecer do uou né? O valor ficou espetacular Você lembra do carro batido cara? Nossa Você mostrou a foto Eu sou livre É um negócio louco né mano? Você que tem um carrinho antigo Sabe que O valor que tem tudo isso Quem tem carro antigo Sabe o quanto a história Prevalece do que É forte A hora que eu vi a foto Mexeu Mas você vê o carro pronto Agora você fala Meu Que trampa Quero ver agora A reação dele Mano O cara vai tremer as barras Vai chorar Eu acho que não vai É que ele é lento Senão ele ia chorar Não Ele vai chorar Eu acho que vai Vai com uns 3 dias Meu carro Tudo bem? Que não é muito difícil né? Ele é meio Carburador sujo Igual você falou Ele é meio lentão né? Ele é lenta né? Ele nem imagina né? Não imagina Na cabeça dele Vai demorar uns Quase um mês ainda Vai ficar travadinho Ah vai O que você achou mano? Mano Show de bola Show de bola mesmo Quem viu né? Eu vi na hora do acidente lá Como que foi a conversa Que você teve com ele? Eu também tive Mas como que foi A sua experiência Quando aconteceu o acidente As suas conversas com ele Como é que foram? Cara A princípio Eu levo muito na esportiva né? Eu falo pra ele Meu Isso aí é lata E cara Acontece Independente do que for É um carro que você está usando Não é um carro que fica parado Então o carro É um carro do uso O carro do uso A gente está sujeito E lata a gente arruma E vamos pra cima Ele estava meio tristão Porque o carro tem a pátria Que é uma coisa que ele curtia bastante E como já falou bastante Ele curtiu o carro Por conta da pátria Tanto que ele comprou o carro Por conta disso E foi onde Ele deu aquela baqueada E tinha medo de desanimar Do carro por conta disso Ter que pintar Isso é um carro comum Porque querendo ou não O carro tem a marca dele E vendo agora o resultado Para quem viu Quem acompanhou o jeito que era Show de bola Sem palavras Quem me ajudou nessa missão Foi o Raço Porque quando eu comecei Peguei o serviço Eu falei A pátria eu não vou fazer Aí ele falou O que agora? Eu falei Fredão Aí ele passou Todas as informações Para ele E eu fui coletando Inclusive a gente estava Fazendo a pintura E eu ligando para ele Me dá uma ajuda Me ajuda aqui Onde que eu faço a falha? Onde vai? Então foi muito bem-vindo Agradeço Publicamente Valeu mesmo Da hora ver esse laço Um outro lance Você acabou de comentar O carro não é mais O original Vox Mas tudo foi colocado Peça original O carro é íntegro ainda Dá ainda para falar Que é um carro original Quem viu o doador no vídeo É porta, lateral Por incrível que pareça É mil vezes mais difícil Fazer um trampo desse Do que um carro de linha Novo hoje Você chega Tira a lateral Põe e já era Foi trampo Mas Está aí Bom, que legal As minhas energias Estão totalmente positivas Agora Esperando dar 8 horas da noite Para a gente levar Esse carro para ele Que horas são? 7h15 7h15 Nós temos 45 minutos De ansiedade ainda Estou ansioso Acho que eu estou Imagina ele Agora está nem imaginando Agora Faz nem ideia Faz nem ideia Que nós temos O carro dele pronto O que move tudo É a história Não adianta você ter um carro E não ter história Eu sei que é um bem material Eu concordo Todo mundo Mas se o carro Traz bons sentimentos para você Não custa você amar ele também Então Basta você querer Igual uma Brasília aqui O cara gosta do carro Desse jeito Queria desse jeito Então é um gosto dele Está aí o gosto dele Do jeito que ele quis Deservou tudo Isso que é da hora Da hora Bacana Bom galera Chegou a hora Brasília ligada Vamos começar a puxar os carros E vamos partir para a surpresa Hoje O nosso amigo Aleixo Não vai dormir Tenho certeza disso Brasília ficou pronta E daquele jeito Bom Brasília no jeito Chevetinho também vai Chevetinho do Jonathan Top Fusqueta Vai também Azeitoninha E a Passateira Vamos partir para fazer Essa entrega Esse vídeo vai ficando por aqui E a entrega Você já acompanha no próximo Então já se inscreve Deixa o like E eu aguardo Para a entrega dessa brasa Tamo junto E aí